Olá, pessoal! Bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre xenofobia. Muita gente no meu Instagram tá me perguntando, é, Caterine, como que é a questão da xenofobia aí? Eu estou com medo de ir por conta disso. Eu me sinto receosa, né, por conta da xenofobia. Não sei se eu vou saber lidar. Muita gente vem pra cá sozinha. Então, além de passar por toda dificuldade, a solidão também. É algo muito forte, muito pesado. E ainda nesse momento ter que lidar com uma situação dessa talvez seja algo insuportável. Então, eu vim falar disso. Muita gente também me perguntou se já sofri algum ato de racismo, né? Porque pra quem não sabe, meu marido é negro. Então, minhas filhas também são. E me perguntaram se já tivemos, né? Já sofremos algum ato de racismo. Eu nunca sofri, gente. Eu já sofri ato de racismo, né? Minha família já sofreu ato de racismo no Brasil. Aqui eu nunca sofri pelo tom de pele. Claro que tem, né? Muitas pessoas que são racistas. Mas aqui eu nunca sofri nenhum ato disso. Mas xenofobia eu já sofri. Duas vezes. Já sofri em um hospital, quando eu estava grávida. E já sofri na feira aqui de Águida. E eu vou contar pra vocês. Vou falar o que vocês têm que fazer. Tá? Então, continua aqui no vídeo e vamos lá. E antes de dar continuidade, eu só quero deixar bem claro uma coisa. A gente não tá aqui de favor. A gente não mora de favor. A gente não ganha nada. A gente compra tudo. A gente trabalha. Contribui. A gente contribui como qualquer cidadão daqui, português. Compra as coisas como qualquer cidadão. Paga imposto como qualquer cidadão. Então, não estamos aqui de favor. Só pra lembrar, porque eu acho que às vezes eles esquecem. Parece que a gente tá aqui. A gente chega em Portugal. E não faz nada. Parece que a gente invade as casas. Não paga rendamento. Parece que ninguém trabalha. O dinheiro cai do céu. Parece que o governo não cobra imposto da gente. Só deles. É isso que parece. Porque do jeito que falam, parece que a gente não faz nada. Literalmente nada. E pelo contrário. A gente faz muito. E muito bem. Quando eu sofri, gente. A primeira vez no ato de xenofobia. Eu fui no hospital. Eu tava grávida. Eu tava perto de ganhar. Tava lá. Eu morava em Ovar. E consultava no hospital de Santa Maria da Feira. Aí eu mudei pra Águida. E aí era meu último dia de consulta lá. Só que eu cheguei lá, gente. Eu demorei pra ser atendida em torno de umas três horas. E ninguém falava nada. Isso nunca tinha acontecido. É que não é normal você ficar tanto tempo esperando. E aí, por fim, eu reclamei. Perguntei o que tava acontecendo. Que eu precisava ir embora. Porque eu ia embora de comboio. E aí, passou um tempinho. Me chamaram. Falaram que eu era próxima. E eu entrei lá dentro e falei. Olha, eu não posso ser atendida. Eu não quero ser atendida. Eu só quero a minha transferência. Porque eu mudei de região. E eu quero a minha transferência. Para que eu seja atendida em outro hospital. Lá de Aveiro. Porque eu estou morando em Águida. E aí, ela não gostou. Ela até falou que eu tinha que fazer o atendimento. Eu falei que não dava mais tempo. Porque se eu perdesse o comboio, eu não tinha como ir embora. Porque eu não tenho carro. E aí, na hora que ela tava fazendo a minha transferência. Ela virou e falou assim. Ah, no Brasil é muito pior, né? Acho que você não pode reclamar, não. Então, quer dizer que pelo fato de eu ser brasileira e vim do Brasil. Como no Brasil é pior, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Enfim. É isso. Que todos os dias, muita gente também escreve aqui. Quando eu faço um vídeo falando 10 pontos positivos ou 10 pontos negativos de Portugal. Tem vários portugueses que vêm em comentários dos meus vídeos. Assim, simplesmente esculachando. Xingando pelo fato de eu falar. Sei lá, 10 pontos negativos. Como se aqui só tivesse pontos positivos. Como se eu, por fato de eu ser brasileira. Eu não posso falar coisas negativas de um local. Né? Porque se todo mundo, né? Que tem um pingo de consciência. Sabe que todo lugar tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. E não é reclamando. Porque a gente que grava vídeo. A gente quer mostrar a diferença de um lugar pro outro. Então, a gente fala na nossa concepção. Coisas boas e coisas ruins. Que não foram boas. Entendeu? Porque todo lugar do mundo vai ter coisas ruins. Isso é mais que normal. Não existe nenhum lugar que é perfeito. Mas eles simplesmente não aceitam. E pelos comentários, o que eu vejo que... Assim, diariamente, né? Tem esse ato xenofóbico aqui no YouTube. É que voltam pro seu país. O que vocês estão fazendo aqui? Não gostamos de brasileiros? Vocês não são bem-vindos? De verdade, eu queria saber o que que passa na cabeça de um ser humano desse. De não gostar de outra pessoa. Pelo simples fato dela ter nascido em um outro local. Em um país que você não é... Que você não goste. Sabe? Vocês tem que entender que a gente é um ser humano. Sabe? Independente da nacionalidade... É todo mundo igual. A gente é um ser humano. Então, eu fico tentando entender por quê. O que que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Tá bem? E pra te falar a verdade, eu sinto pena. Porque uma pessoa que faz isso... Que trata mal uma pessoa que ela não conhece... Que trata mal pelo simples fato de ser de uma nacionalidade diferente... É um ser humano... Assim... Vazio. Sabe? Vazio por dentro. Tá? E eu faço esse vídeo, assim... Com um máximo de indignação mesmo. Porque tem várias pessoas que reclamam... Sabe? Quando eu encontro um outro brasileiro aqui... Sempre... Não tem um que nunca sofreu. Tá? Uma outra vez que eu sofri um outro ato... Foi aqui na Feira de Águida... Que tinha um senhor... Que ele... Sabe com aquelas pessoas que ficam paradas... Que quando você coloca dinheiro, elas mexem? E aí eu fui tirar uma foto. No que eu fui tirar uma foto... Não sei se ele já tinha escutado... Eu e meu marido por perto, né? Nas barraquinhas... Ele simplesmente começou a me xingar. Falando... Aqui, brazu... Zuca, não. Zuca, aqui não. Como assim, gente? Sério, é... É assim, é... Pra mim são pessoas, assim... Desprezível. De verdade. Eu não sei como é que consegue. Sabe? Então eu quero falar... Se você tá aqui em Portugal... Se você já sofreu isso... Você tem pra onde recorrer. Porque isso é crime. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa criminosa. Tá? É um ser humano vazio, inútil... E que tá cometendo um crime. Então você pode denunciar. Tem como você denunciar online. Se você também... Né... É... Sofrer esse ato de xenofobia. E também... Já juntando com isso... Já vem muitas vezes atos de assédio. Porque muita gente também... Associa a gente mulher... Pelo fato de ser do Brasil... Que a gente faz qualquer coisa por dinheiro. Então aí a gente também... Muitas vezes é assediada. E se você sofrer isso... Pode chamar a polícia na hora. Não existe isso. Primeiro que a gente não tem que se calar. Não se cale nunca por um ato desse. Pode chamar a polícia... Faça um boletim de ocorrência. E dê continuidade. Ah... Mas eu prefiro não fazer isso. Se você se calar uma vez... Você vai se calar sempre. Sempre. Aqui é muito brasileiro que tá aqui. Entendeu? Somos mais de 200 mil brasileiros. Então a gente não tem que se calar. E a gente junta... A gente é muito mais forte. Então não vamos nos calar. Não vamos. A gente não deve. Isso não devia nem existir. Então a gente não tem que aceitar... E nem aprender a lidar com um ato desse. Isso que eu quero falar pra vocês. Tem como você denunciar... Como eu disse. Eu vou deixar o link aqui embaixo. De forma online. Você pode também fazer um boletim de ocorrência. Caso também você seja ameaçado... Porque muitos deles também ameaçam, tá? Você pode chamar a polícia na hora. Você nem precisa fazer online. Nem nada do tipo. Chama a polícia e fala... Acabei de ser ameaçado. Entendeu? Praticaram um ato de xenofobia comigo. Fui ameaçado. Ou se não, fui assediada. Entendeu? Faça um boletim de ocorrência. Porque graças a Deus aqui em Portugal... Isso aí não vai ser qualquer coisa. Entendeu? Isso aí vai ser tratado. Vai ser resolvido. Então, gente... Não se calem. É só o que eu peço pra vocês. Do fundo do meu coração. Eu percebi que muita gente tá com medo de vir por causa disso. E isso é triste. É muito triste você... Tipo assim... Às vezes interromper um sonho... Ou não alavancar com um sonho... Por conta de outras pessoas. Por conta de pessoas que a gente nem conhece. Entendeu? Que praticam um ato ridículo. Então, assim... Não faça isso com você. Entendeu? Se você tem medo... Vem com medo mesmo. Porque eles gostando ou não... Praticando esse crime ou não... Nossa vida continua. Ah, não gosto de brasileiro. Isso não impede nada. O próprio país deles... Permite que a gente entre... E se legalize. Então, assim... Eles não têm que gostar. Pra começar a conversa. Ninguém tem que gostar. Segundo... Não pare a sua vida... Nem pare os seus sonhos... Por conta disso. Tá bem? Não faça isso nunca. E aqui... Eu não estou generalizando não. Tá bem? As pessoas que mais praticam isso aqui em Portugal... São pessoas mais velhas. Os jovens... É muito difícil. Muito difícil acontecer entre jovens. Normalmente... Acontece mais entre pessoas mais velhas. Né? Que já está com aquela armadura. Então... E assim... Eu até penso... Né? Uma pessoa mais velha... Mais experiente... Que deveria ter mais sabedoria... Mais respeito... Né? E são as que mais praticam isso. Mas assim... Aqui também você vai encontrar pessoas... Assim... É 880. Pessoas amáveis... Assim... Tem pessoa que você encontra... Que você nem acredita. Que você fica até com medo... Sabe? De se aproximar... Porque parece mentira. Sabe? Pessoas prestativas... Carinhosas... Amáveis mesmo... Que às vezes tentam te ajudar... Da maior forma... E da melhor forma possível. Existe muita gente aqui assim... Sabe? Que tem um coração bom... Um coração puro... Que... Sabe? É indiferente de onde você vem... Para onde você vai... Sabe? Que te vê ali como um ser humano... Que precisa de ajuda... Que precisa de um abraço... Você também vai encontrar... Tá? Graças a Deus... E a gente está junto nessa... Não desiste... Isso aí é apenas mais um obstáculo... Que em qualquer local que você for... Ou ficando no Brasil... Você também vai enfrentar... Tá? Se não for xenofobia... É o racismo... O preconceito... Isso tem em todo lugar do mundo... Não é o lugar... É o próprio ser humano... Infelizmente existe pessoas assim... Tá bem? Mas vocês sabem que vocês podem contar comigo... Eu estou demorando um pouquinho para responder no meu Instagram... Mas eu sempre respondo todo mundo... Sempre, sempre... Eu adoro conversar com vocês... Adoro que vocês participam de tudo... Então me segue... Eu vou deixar meu Instagram aqui... Fica sempre aqui na descrição do vídeo... É só clicar... E é isso... Um beijo... E até o próximo vídeo...